Você pensa que o Mundial é o torneio de clubes mais curto do mundo? E isso é porque você não conhece as divisões inferiores dos estaduais Brasil afora. Quem é que se interessaria pela segunda divisão do campeonato rondoniense? Claro que é você, né? Espectador do Subir a Bandeira. E aí, galera do Subir a Bandeira, eu sou André Zanetti. E sim, chegamos ao ponto desse canal falar sobre a Série B do rondoniense. Mas é claro que merece você deixar o like porque teve gente que sentou pra escrever esse roteiro. Mentira, a gente tava de pé. Mas, enfim, foi escrito o roteiro, estamos editando, estamos preparando um vídeo filé pra você. Isso já merece o likezinho, se inscrever no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal e até o fim do vídeo eu vou falar uma palavra pra você comentar aqui embaixo pra ter certeza que você viu todo esse vídeo conosco. Em 2021, aconteceu um campeonato com apenas duas horas de duração. Sim, você não entendeu errado. Não são dois dias, são duas horas. Ou seja, 120 minutos. O campeonato começou às três e meia da tarde do horário de Rondônia e antes de escurecer, os torcedores já conheciam o seu campeão. Mas foi às quatro e meia do horário do Brasil. É interessante falar. O Futebol de Pocket de hoje vai contar pra você a história do campeonato rondoniense da segunda divisão de 2021. Talvez o mais curto da história. Nossa, Zanetti, mas por que essa competição tão específica? O que nós queremos com a Série B desse estado? Pois bem, em 2021, cinco equipes poderiam se habilitar pra disputa da segunda dona do estado de Rondônia. Porém, pra quem acompanha e sabe da realidade do futebol em regiões que são distantes do eixo ou até mesmo não figuram entre as principais, a grana é curta. Não, desculpa. A grana não é curta. A grana é quase zero. As dificuldades são bem maiores, pois a vitrine é menos vista, né? E os patrocinadores não incentivam tanto o futebol. Mas sabe quem que incentiva? Você, ao clicar e dar aquela moral pra essa rapaziada que tá aqui embaixo. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Padarezanete, Ardos, Lucondo, Multifitness Academia. Ou seja, todos vocês fazem o show e nós fazemos o show pra você. Muito obrigado. Voltando ao regulamento do torneio, dos cinco habilitados, apenas dois clubes preencheram os requisitos da Federação Rondoniense e se inscreveram pra disputa, que premiaria os dois melhores clubes com acesso para a primeira divisão do estadual do ano seguinte. Uma coisa bem legal de se destacar é que a Federação apoia esses clubes e insistiu pra que ocorresse essa partida. O diretor técnico da Federação Rondoniense, Almir Belarmino Caetano, citou que, mesmo com uma das equipes pedindo pra Federação apenas dar o acesso sem necessidade dessa partida, a data e o local seria definido e o jogo, sim, iria acontecer. A Federação, então, definiu que o campeonato seria decidido em jogo único. E como o acesso pra primeira divisão seriam duas vagas, no caso, dois times subiriam, ambas as equipes estariam promovidas. O intuito era apenas definir o campeão. Bom, nós já explicamos pra você o regulamento, agora vamos apresentar os clubes. Mas não vamos falar de todos os clubes pra não perder muito tempo do feed, né? Bem que podia ter fase de grupos, né, essa competição aí, né? Por ordem alfabética, os participantes foram o Genos de Porto Velho e o Pimentense de Pimenta Bueno. O estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho, recebeu a partida no dia 15 de novembro de 2021. O relógio marcava 15 horas e 30 minutos e a partida iniciou-se e, curiosamente, todos os gols saíram na primeira etapa. Aos 12 minutos, Maurício cabeceia contra a própria meta e abre o placar para o Pimentense. Três minutos depois, logo após um bate-rebate na área, B igualou o placar. É porque é a Série B, né? O Genos gostou do jogo e virou o placar em um contra-ataque. Falador recebeu na direita e tocou na saída do goleiro. Cara, a divisão inferior aí desse Brasil traz cada nome pra gente, bicho. Mas o Pimentense não desistiu e, aos 45 minutos, Pablo Vinícius deu uma cavadinha e Bruno cabeceou para empatar novamente o duelo. Nos acréscimos, aos 47, Pablo Vinícius, que foi o craque do jogo, arriscou e marcou um lindo gol de fora da área. Vira-virou e placar fechado. No segundo tempo, o Genos pressionou, mas não conseguiu balançar o barbante do goleiro do Pimentense, dando números finais ao jogo. Pimentense 3, Genos 2. Presente de grego pro Genos, que tava completando 30 anos de fundação no dia. Foi pimenta no olho do Genos, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Curiosamente, essa não foi a única edição com apenas dois clubes. Em 2012, a competição só tinha o Pimentense, de novo ele, né? E o Santos, mas a competição foi ida e volta. Cara, é sério que você... Santos, Série B, você não vai fazendo uma piada. Tava esperando que o Santos tenha terminado pra falar. Santos na Série B, até do Rondoniense. Em outros anos, o campeonato conta com poucas equipes, mas a edição de 2021 é que foi corada como um dos menores campeonatos de futebol do mundo. E assim como o campeonato, o Fute Gold foi pequenininho. Esse é o fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pros seus amigos. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, se você prestou atenção, qual que é o nome do diretor do Departamento Técnico da Federação Rondoniense. Vamos ver lá. Valeu e até a próxima.